Olá! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha que eu tô devendo faz bastante tempo, que é da minha geladeira. Eu mudei pra essa casa aqui nova e eu coloquei uma geladeira nova aqui. E eu testei um modelo da Brastemp que eu queria há bastante tempo testar e hoje eu vim mostrar pra vocês. Por que que eu não fiz essa resenha antes? Gente, eu uso essa geladeira todos os dias e eu não considero que ela esteja arrumada o suficiente pra mostrar ela no YouTube pra fazer uma resenha. E aí eu tô sempre adiando. Não, eu vou arrumar a geladeira e aí eu vou mostrar, vou arrumar e vou mostrar. E esse dia nunca chega. Então hoje eu vou fazer a resenha, gente, com a geladeira bagunçada mesmo, a geladeira do dia a dia. E eu acho que isso é um diferencial aqui do canal, gente, porque eu mostro as coisas como eu uso mesmo na realidade. Não é nenhuma resenha técnica. O que tem de mais interessante nessa resenha? Eu tinha um modelo da Electrolux também em frente e dor de duas portas e eu troquei por este da Brastemp, porque eu me mudei, o outro da Electrolux acabou ficando noutra casa e nessa casa aqui eu tive a oportunidade de escolher um modelo de geladeira diferente. E eu poderia ter pego o da Electrolux exatamente igual daquela casa, que eu tava muito satisfeita, mas eu queria testar o da Brastemp, porque quando eu fui comprar eu fiquei muito em dúvida entre esses dois modelos e da primeira vez eu acabei escolhendo o da Electrolux e fiquei com essa pulguinha, assim, sabe? Será que o da Brastemp era melhor? Qual será que era a diferença entre os dois? E como eu tive a oportunidade de comprar outra geladeira, aí eu acabei comprando da outra marca e agora eu tenho certeza que se você está com essa dúvida, esse vídeo vai ser muito esclarecedor. Então, bora lá! Quem me conhece, já conhece as minhas resenhas, sabe que eu tenho, assim, considerações e opiniões muito profundas sobre o assunto. Vamos começar que eu vou te contar por que eu escolhi da primeira vez o modelo da Electrolux, porque realmente eu fiquei muito na dúvida. O modelo frente-door da Electrolux, que o meu era um modelo antigo, vou botar uma foto aqui pra vocês verem, porque eles já atualizaram o modelo e eu vou falar mais sobre isso, ele tinha 579 litros. E o da Brastemp tem 554 litros, que é o que eu tenho hoje. Dá uma diferença, ó, mais ou menos de uns 20 litros. E aí eu fiquei muito na dúvida na época, será que esses 20 litros vão fazer diferença? A da Electrolux é 20 litros maiores. Eu pensei, o que é 20 litros na minha cabeça? É um galão de água, né? Aqueles azuis. E eu falei, nossa, um galão de água a mais dentro da geladeira realmente vale a pena pegar a da Electrolux. E aí eu acabei descartando a da Brastemp e pegando a da Electrolux. O que eu posso te dizer hoje? Como eu me mudei de casa e minha família encolheu, que eu me divorciei, eu falei, ah, vou arriscar pegar a da Brastemp, porque esses 20 litros, ter uma pessoa a menos na casa talvez não faça diferença. Hoje, comparando na minha cabeça, eu não vejo tanto esses 20 litros de diferença. Tem alguns espaços que o da Electrolux era maior. Tipo, as prateleiras que ficavam na porta do freezer eram mais profundas, mas não dá tanta diferença assim no dia a dia. Por quê? Já vou entrar nos primeiros pontos aí que eu gostei e que eu não gostei desse refrigerador da Brastemp. Vou começar falando que eu gostei. A divisão interna das prateleiras, eu achei ela melhor que a da Electrolux. Na da Electrolux, sobrava um espaço muito grande em cima. E mesmo você colocando bebidas, iogurtes, coisas altas, sobrava um espaço ali que você não conseguia ocupar. E eu achei na da Brastemp a divisão das prateleiras mais inteligente. Então, acaba que você consegue ocupar melhor. E isso faz bastante diferença. Porque não adianta nada você ter 20 litros a mais, que são 20 litros que você tem que refrigerar a mais, o motor tem que trabalhar a mais, e você não conseguir ocupar efetivamente esses 20 litros. Então, um ponto super positivo para mim foi a distribuição das prateleiras. Outro ponto positivo, mas que as duas têm, é que é uma geladeira bem espaçosa. Ela é uma geladeira profunda. Ela serve muito bem a minha família, que é um adulto e duas crianças. Mas ela serviria tranquilamente uma família de dois adultos e duas crianças, ou até mesmo dois adultos e dois adolescentes. Ela é uma geladeira bem familiar e bem espaçosa. Aqui em casa, eu não tenho um segundo freezer. Que é comum, às vezes, em família grande, de você ter a geladeira e um freezer para armazenar alimentos. O tamanho do freezer dessa geladeira do Brastemp me atende super bem. Da Electrolux também atendi. Eu não congelo muitas coisas, mas eu acho que ela tem uma capacidade muito boa. Outra coisa que eu gostei bastante, agora falando um pouco do freezer, é do sistema de fazer gelo. Porque foi uma grande decepção para mim, no meu refrigerador da Electrolux, o esquema de gelo deles. Porque assim, acho que na primeira ou na segunda semana, ele tinha aqueles negocinhos que você girava para o gelo cair numa gavetinha. E aquilo era muito frágil. Em uma semana eu fiz assim, e o negócio caiu na minha mão. E eu nem fiz com força. Daí a gente foi, comprou a pecinha no Mercado Livre, arrumou e nananã. E dali duas semanas fez assim de novo, e o negocinho quebrou de novo. Então, aquilo era bem frágil. E no sistema da geladeira do Brastemp, é tipo uma garrafinha assim, enquadrada que você enche por cima. Então, não tem aquele perrengue de você vir com a forminha assim, com o braço tremendo e caindo toda a água. Não, você enche tipo por um buraquinho, uma garrafinha, e você encaixa no freezer. E a peça que você gira, assim, é uma peça grande, bem mais resistente. Eu uso muito gelo, eu fiquei muito feliz. Achei o freezer da Brastemp um pouquinho menor que o da Electrolux. As gavetas são menos profundas. A gente olha por fora, a gente vê aquela porta enorme. Mas a gaveta de baixo, ela é bem rasinha. Apesar que cabe bastante coisa, não tenho que me queixar, mas eu acho que essa diferença de 20 litros de um modelo para o outro, você sente mesmo na gaveta. Um problema também que eu vi nesse refrigerador da Brastemp, apesar de eu achar ela bem bonita, assim, o design, é que o painel, ela tem um painel preto ali na frente, ele é bem apagadinho. Quando o rapaz instalou, eu precisei de um serviço autorizado para instalação. Eu já vou contar isso para vocês. ele falou que era assim mesmo, que ela é bem apagadinha, e até hoje eu tenho essa pulga atrás da orelha. Será que todas são assim, ou a minha veio apagadinha? Porque ele é bem, bem, bem apagadinho. Sabe as luzinhas que aparecem? E no da Electrolux tinha uma luz azul, super bonito, o painel era até decorativo. Mas o que aconteceu, gente? Esse refrigerador que eu estou falando da Electrolux, vou colocar foto para vocês não esquecerem, faz parte de uma linha antiga da marca, que foi atualizada para esse modelo mais novo agora deles, que é todo quadrado e lembra muito da Brastemp. Eu achava a da Electrolux mais bonita que essa da Brastemp que eu tenho hoje. No site, eu achei a da Brastemp bonita, mas na hora que ela chegou aqui, eu achei ela um pouco quadradona demais, assim. Não sei, faltou um design, uma coisa mais legal. Mas o modelo da Electrolux, que era lindo, foi atualizado. E agora ele tem esse design mais quadrado, muito parecido com o da Brastemp, e ele perdeu as alças. E eu achei que perdeu muito o charme do modelo tirar aquelas alças. Mas, quando a minha geladeira da Brastemp chegou aqui, eu entendi por que que eles tiraram as alças. Essas alças, elas deixam a geladeira muito profunda, e ela não passa numa porta de tamanho padrão. Então, você tem que tirar as alças. No meu caso, a porta era muito estreita. Eu tive que tirar a porta da geladeira, eu tive que chamar uma assistência autorizada, pra não perder a garantia e tudo mais. Tive que tirar a porta da geladeira pra ela poder entrar na cozinha. Então, foi um transtorno, não foi barato, e provavelmente, quando eu for mudar, eu vou ter que fazer isso de novo. E pode ser que a Electrolux tenha removido essas alças pra facilitar isso, dela entrar nos ambientes, que seria uma coisa bem inteligente, né? O tamanho da porta é geralmente uma coisa padrão, são 80 centímetros. Aí você vai fazer uma geladeira que não passa na porta, você cria um problema pra todo mundo que for comprar. Enfim, eu achei que perdeu, ficou feio, mas talvez eles tenham pensado nisso. E o modelo ficou mais quadrado. Aliás, toda a linha da Electrolux tá sendo atualizada. Eu recentemente peguei uma lava-louça deles, e ela tinha também um design bem bonito, seguindo as linhas dessa geladeira. E ela foi atualizada também pra mais quadrado. Eu não gostei, gente. Pode ser que seja uma tendência agora pros eletrodomésticos, mas eu achava mais bonito a linha anterior. Outra decepção que eu tive também foi em relação ao inox. Gente, eu acreditava que aquilo era inox de verdade, e não é. Ele é tipo uma pintura cor inox, que eu nunca tive problemas na minha geladeira anterior. Eu não sei se ela era essa pintura também. Eu sei que a da Brastemp é... A geladeira anterior nunca riscou, nunca aconteceu nada. Essa que eu tenho da Brastemp, como a minha cozinha bem compacta, um dia eu tava abrindo a porta enquanto minha filha tava abrindo a gaveta do armário e aí encostou, sabe? Aquele puxador metálico com a porta e já fez uma rachadura ali, um arranhado que deu pra ver que o inox era uma pintura. Daí eu fiquei bem chateada porque tinha uma semana de geladeira. Coloquei ali uma esponjinha branca pra aquilo não acontecer mais. Se vocês verem, a esponjinha branca tá bem já detonadinha, porque é um lugar que encontra a mesma porta e a gaveta quando você abre ao mesmo tempo. Mas eu acreditava que era inox, gente. Eu fiquei um pouco triste quando eu soube que era uma pintura e eu não sei como era o modelo anterior da Electrolux, que era a que eu tinha, mas o modelo atual ele é dessa pintura cor inox e eu achei bem feio porque a lateral da geladeira é de uma cor diferente da porta. Se você vai colocar ela dentro de um nicho embutido, talvez você não perceba que você vai ver só o visual da frente, mas se for o meu caso, assim, que nem a minha cozinha, eu vejo a lateral da geladeira e aí seriam duas cores diferentes. Eu achei que ficou bem esquisito isso. Sobre gasto de energia também, que é uma coisa que me perguntam muito. Não vi diferença para as duas geladeiras, assim, elas são bem econômicas. Às vezes a gente pensa que uma geladeira maior vai gastar mais, mas não necessariamente porque os motores evoluem e tudo mais. Então, eu não achei que ela gasta muito. Ah, e outro motivo também que me levou a escolher a Brastemp dessa vez não a da Electrolux é que eu tive bastante problema com a outra refrigerador. Quem me acompanha lá no meu canal de vlog sabe. Primeiro que uma vez eu puxei a porta, assim, para abrir normal, sem força. Vocês já devem estar achando que eu sou Hulk uma altura dessas, né? Que tudo que eu puxo quebra. Mas é que ela era bem frágil para uma geladeira que tinha um tamanho, assim, robusto, né? Eu não imaginava que ela seria frágil. E ela soltou uma das molinhas da porta. Então, ela tinha uma aletinha lá que era meio solta. Quebrou no meio o negócio mesmo. E também, gente, não sei por culpa de quem minha geladeira uma vez por conta dessa aletinha ter quebrado na hora de fechar a porta se tinha que fechar ela já com bastante força ali, bastante jeito. Senão ela ficava um trechinho aberto. E um dia alguma criança de casa não fechou com a força necessária, não encaixou certinho por conta do defeito lá de ter quebrado essa pecinha metálica. E ficou, assim, um dedinho aberto a noite inteira a geladeira. Aí, o que aconteceu? No dia seguinte tinha queimado o motor. E aí, eu tive que chamar a assistência, teve que fazer sei lá o que, um recalcitamento do motor. Então, eu tive muitas experiências negativas com a outra geladeira, né? Começou com a forminha de gelo, depois quebrou a pecinha da porta, depois aí queimou o motor e não foi barato. Então, eu estava bem segura de escolher a da Brastemp. E tudo que eu estou falando aqui para vocês dessa geladeira da Brastemp baseada na experiência que eu tive de quatro meses de uso, que é o tempo que eu tenho. Mas, até agora, eu contei todas as vantagens. Também contei as desvantagens que o inox não é de verdade, que o painel parece um pouco apagadinho. O design dela, eu achava que ele ia ser mais bonito ao vivo, mas eu achei ele meio quadradão, meio feio. Mas ela é uma geladeira bonita, robusta, tem presença. Gostei do esquema da forma de gelo. E uma última crítica, assim, para fechar, eu achei ela escura por dentro. Ela tem uma luzinha em cima de LED e duas na lateral. Uma ou duas, não me lembro. Mas eu achei que ela ficou com um aspecto, assim, meio escuro. Não sei porquê, a outra era mais iluminada. Quando você abria, assim, a geladeira, ela era bem iluminada. Essa eu abro, eu tenho a sensação de que ela é um pouco escura. Eu acho que eu falei tudo sobre esse modelo de geladeira. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu venho responder. Mas para deixar uma conclusão final, se hoje eu tivesse que escolher entre essa geladeira da Breast Temp, entre o meu modelo antigo da Electrolux, que eu tinha, e o modelo novo da Electrolux, que eu não testei, mas pelo visual, eu ainda escolheria esse da Breast Temp. Eu achei que ela foi uma boa escolha. É uma geladeira que me serve muito bem. Ela é mais bonita que o modelo novo da Electrolux. E também, ela é mais resistente que a que eu tinha, que era o modelo antigo. Espero que essa resenha tenha te ajudado a decidir aí sobre sua geladeira. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E a gente se vê nos próximos vídeos, ó. Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.